Olá, tudo bem? Eu sou a Poliana aqui da Bodoque e hoje é domingo, dia de vlog. Aos dias atrás o Fred fez um vídeo fazendo esse chaveirinho aqui, de mini livro, mini caderninho. E tem uma cliente e seguidora nossa, a Lilia Noronha, que ela ficou desesperada, apaixonada por esse bebezinho aqui. E ela encomendou cinco caderninhos desse. Então hoje o vlog vai ser fazendo esses caderninhos, que são as coisinhas mais tchutchutinhas desse mundo. E vocês vão acompanhar como que eu fiz cada um. Miolinho cortado. Agora eu vou pegar esse papel aqui, que vai ser a base da minha capa. Vou desenhar aqui, porque daqui pra cá vai ser esse revestimento e daqui pra cá vai ser esse revestimento. Então, acompanha comigo. Olha isso. Ai. Bom, como o tempo é curto e eu ainda tenho muita coisa pra fazer, eu vou fazer as duas outras capinhas de mais dois cadernos pra agilizar. E aí depois eu faço os miolinhos, tá bom? Então, vambora. Que o tempo ruge e a sapuca é grande. Esse próximo caderninho eu vou fazer inspirado num caderno de votos que eu fiz há umas duas semanas atrás pra um casamento da irmã de um amigo muito querido nosso, Cariston. Que você provavelmente já conhece do sofá de música, ele tá sempre por aqui. Então a gente fez esse caderninho pra ela e eu achei a coisa mais fofa e mais linda. Então eu vou fazer um mili pra poder mostrar pra vocês como que ficou. Um detalhe importante é que de vez em quando eu vou falar mililivro. Mililivro. Porque eu e a Thaís a gente já fez muitos minizinhos desse. E a gente tinha a mania de falar mili. Eu não sei porque que a gente começou com isso. Mas se você ouvir mililivro, é porque eu tô falando igual eu falava antes e às vezes me escapa. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Eu acho que eu preciso de um cortezinho mais irregular. Eu acho que eu tô falando igual eu falava antes. Tá aqui a outra capinha. E eu vou fazer o miolinho dela com papel reciclado também. Pra combinar com a capa que é reciclado, 250 gramas. Então isso aqui não tem mistério. Eu vou cortar e colocar do mesmo tamanho. Então eu não vou nem mostrar pra vocês pra não precisar perder tempo com isso. Beleza? Então agora eu vou fazer esse daqui de capa dura. Que vai ser esse papelão. Folha de guarda vai ser esse papel pintado à mão. E o revestimento de fora vai ser esse preto. Chama Creflex Scarpelli. Então vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Bom, já temos o miolo deste, já temos o miolo deste e já cortei o miolo deste. Agora eu vou cortar as folhas de guarda e esse daqui eu vou começar costurando ele, porque como ele vai ser de capa dura, a costura dele é um pouco mais demorada. Os outros dois vão ser brochura e ainda tem o último que eu vou fazer ele direto porque ele tem uns detalhezinhos especiais pra Lilian. Então, vamos começar a costurar esse aqui agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegou a hora da gente costurar essas belezinhas aqui. Então, vou escolher aqui as cores das linhas e vou começar. Tchau. 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 Tchau.